Já comprei passagem pra seguir viagem, estou aguardando a embarcação Com a Santa Igreja estarei viajando, breve nós iremos passar o Jordão Nesta linda viagem eu segui recantando, eu não vejo a hora de ir viajar A minha bagagem eu já joguei fora, para ir embora com texto moral Na terra querida que eu irei morar, não existe choro nem lamentação Onde reina a paz, a justiça e o amor, é um paraíso sem comparação Esta linda terra não é neste mundo, é um lugar de gozo de consolação Está situada no país de glória, seu nome na história é a Nova Sião Na minha chegada eu quero ajoelhar, junto com o salvo as pés de Jesus Quero contemplar as suas mãos queridas, que foram feridas por nós lá na cruz Quero conhecer o profeta Elia, o apóstolo Paulo e todos os irmãos Cantaremos junto o hino da vitória, para a honra e glória pro meu de Abraão Deus é amor e justiça, Ele é o pai da verdade, é o médico dos médicos E a maior autoridade, é também o rei dos reis, é o príncipe da paz E ninguém pode fazer as obras que ele faz Ele cura o reproso, faz os caramito andar E não quero os canseirosos, faz os cegos enxergarem Sordo ouve, mudo fala, pela graça do Senhor E no seu pronto socorro, a igreja Deus é amor Pelos médicos da terra, muitos já desenganados Aqui nesta santa igreja, os Jesus estão curados E no seu pronto socorro, Jesus está sempre aprendendo Muitas curas milagrosas, os irmãos estão recebendo O evangelho de Jesus está sendo anunciado Pregador pelo deserto, no sertão e no tomado Está sendo anunciado, até dentro da prisão Pregador pelo programa de rádio, a voz da libertação A vinda de Cristo Está se aproximando, o dia final está quase chegando O povo de Deus está se separando A igreja de Cristo vai sobre cantando O povo do mundo não está predizando Dizem que os frentes estão ressonhando Mas cheio de graça estamos caminhando E o nome de Deus sempre glorificando Muitos estão alegres, bebendo e jogando E na salvação não estão pensando Dizem que não existe alma no corpo humano Ai, naquele dia vão ficar chorando Levei as tometas, estarão tocando Todos vão ouvir os anjos cantando Na nuvem de glória Jesus nos chamando Os avôs sofridos, bebendo e jogando A igreja de Cristo vai sobre cantando Quanto mais o tempo passa Jesus está abençoando É um povo diferente Realizando Muitos estão deixando o mundo E a igreja de Cristo vai sobre cantando As palavras de Jesus As palavras de Jesus estão sempre meditando Vai dando a santa doutrina Que a vida está ensinando Unidos numa só pé Para o céu estão achando Que a fé estão ouvindo O coral de anjos cantando Na cidade de Benaim O Senhor Jesus entrava Uma grande multidão Uma grande multidão Ele se aproximava E ao meu anão morto Dá pra fazer o sepultamento Que seria realizado Lá e há poucos momentos Atrás de Jesus Atrás de Jesus Linha vindo Uma pobre mãe chorando Pelo seu filho querido E o povo e a um levando O rosto da pobre mãe E também estava olhado Porque nunca mais veria O seu filho tão amado Mas Jesus E o morto se levantou O povo maravilhado Pelo que o rapaz vivia Davam glória a Jesus Foi uma grande alegria Foi uma grande alegria Foi que não acabou em nada Vou, 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 voltou pra trás Jesus defendeu a morte Deu a vida ao rapaz O povo pentecostal É um povo avivado Quando chega na igreja Não sabe ficar calado Vive cheio de alegria E não fica desanimado Bate palma e glorifica O nosso Jesus amado Batam palma pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Na palma das suas mãos Batam palmas pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Nas palmas das suas mãos O povo pentecostal Quando começa a orar Os anjos no céu também Começam a glorificar Este povo é do Senhor Ninguém mais pode tomar Este jatão escolhido Para o Senhor Para o Senhor levar Batam palmas pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Na palma das suas mãos Batam palmas pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Na palma das suas mãos Glória a Deus e aleluia Aleluia, aleluia, amém, amém Os anjos cantam no céu Nós cantamos aqui também Se formos crentes fiéis Sobre clientes também Um dia cantamos juntos Na nova Jerusalém Batam palmas pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Na palma das suas mãos Batam palmas pra Jesus Batam palmas meus irmãos Vejam o povo caindo Na palma das suas mãos A grande Ceará já está matura O Senhor Jesus Manda convidar Compre os fiéis E trabalhador Pra grande boleta Ele aproveitar Para os salveiros Que estão trabalhando O Senhor da cepa Manda avisar Que o seu trabalho Não será perdido Vai ser ele mesmo Que ele irá pagar O salário é bom E compensador Vale a pena mesmo A gente trabalhar Se você não tem A sua casa própria Jesus oferece Lugar pra morar A grande cidade Já está construída O Senhor Jesus Já foi preparar Quando terminar A grande colheita Os trabalhadores Irão descansar A ceará é grande São poucos obreiros Que está precisando Que trabalhe a dor O campo é o mundo E o trigo é as almas O dono das febre É o nosso criador São muitas as almas Que vivem sofrendo Que estão crescendo No mundo que eu vou Vamos recolher A semente vendida Do grande celeiro Do nosso Senhor O Senhor Jesus Quando leio a triste história A morte do meu Jesus Tão humilde e amoroso Tão amável e bondoso Nunca foi mal a ninguém Os judeus o rejeitaram O prenderam o mataram Lá no alto do Calvário Perto de Jerusalém Aquele povo malvado Fizeram uma cruz pesada Para a prega O meu Senhor Suas mãos foram travadas Sobre um madeiro Lavrado Ó meu Deus Que triste dor Jesus foi crucificado Sem deter nenhum pecado Seu sangue foi derramado Para salvar o recador Parece que estou vendo O Senhor Jesus sofrendo Pegarou naquela cruz Suas mãos ensanguentadas O seu corpo transpassado Que sofrimento cruel Nesta tão triste história Não tem quem lembrar E não chora Cuide na tua memória Veja um bem-te fiel O mundo está complicado Está ficando todo diferente Muitos irmãos Todos desconcertados Ainda vivem Dizendo que é crente Mas ser crente Somente no mais O diabo também Creia em Deus Ele creia E até estremece Mas não obedece O mandamento seu Tem que fazer O que a Bíblia manda Deixar as trevas E andar na luz Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus O crente quando é convertido Na sua vida é uma pregação Seu testemunho é tão maravilhoso Que a fé aumenta a fé de outros irmãos Mas o crente quando é só de nome Ele só segue Para escandalizar Ele não vai Nem sai do caminho Ainda impede Os outros passarem Tem que fazer O que a Bíblia manda Deixar as trevas E andar na luz Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus Tem gente que sai da igreja Porque não gosta de se humilhar Mas é somente os crentes humildes Que lá no reino do céu vão entrar Se o pastor corrigir a igreja E não aceita o crente Andar errado É porque ele é um homem de Deus E não quer ver a igreja no recado Tem que fazer o que a Bíblia manda Deixar as trevas E andar na luz Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus Tem que ser crente Remindou e salvo Lavado no sangue Do Senhor Jesus João Batista no deserto Pegava para o judeu Arrependeu do pecado Está perto do reino de Deus Tem que ir em caia as pereiras No caminho do Senhor É chegada a salvação Para todo pecado Vinha muitos fariseus Abatindo de João E por ele batizado Nas águas do Rio Jordão João Batista lhe dizia Quem foi que o povo ensinou Fugida e a fortuna Do eterno Criador Volte logo para Deus Arrependei do pecado E que na raiz da água Já está porto machado A árvore que não dê fruto Da terra vai ser cortada É lançada para fora No fogo vai ser queimada Dentro do que você É lançada para fora Não tem que ir Isso é queimada Não tem que ir Não tem que ir Um pano vai ser queimada Que culto glorioso, que grande alegria Que noite alegre, que glorioso dia Saúda Jesus com esse louvor Saudamos a igreja na paz do Senhor Eu já estou sentindo a paz e o amor Do Espírito Santo, o consumador Ai, glória a Jesus, aleluia, irmã Tirai a tristeza do meu coração Enquanto é tempo, vamos se alegrar Amanhã não sabemos de nós que esperar Cantando e orando, devemos estar Gostando ao Senhor, enquanto pode achar A porta do céu aberta está Já está preparado o nosso lugar Esta alegria não vai acabar Porque lá no céu vai continuar Eu vivia sofrendo neste mundo Na enfermidade consumindo o meu ser Eu não sabia que Jesus me procurava Não conhecia o seu grandioso poder Obrigado Jesus, muito obrigado Pelas bênçãos que o Senhor me preparou Obrigado Jesus, muito obrigado A sua mão poderosa me curou Certo dia quando eu liguei o rádio Alguém contava as bênçãos que o Senhor me preparou Era o programa, a voz da libertação Que já tem iluminado tantas vidas Obrigado Jesus, muito obrigado Pelas bênçãos que o Senhor me preparou Obrigado Jesus, muito obrigado A sua mão poderosa me curou Tantos milagres que eu já tenho recebido Pela misericórdia do Senhor Pela misericórdia do Senhor Se você também precisa uma bênção Venha comigo a igreja Deus de amor Obrigado Jesus, muito obrigado Pelas bênçãos que o Senhor me preparou Obrigado Jesus, muito obrigado A sua mão poderosa me curou A sua mão poderosa me curou Amém.